E aí, gente, tudo bem? Deixa eu dizer aqui qual é o tema da live de hoje. Pra quem está vendo este vídeo pelo YouTube, eu já aviso que não faz muito sentido porque essa live é originalmente no Instagram. Eu salvo no YouTube depois pra todo mundo que diz que quer ver e não conseguiu pegar as 24 horas. Esse vídeo faz parte do meu projeto de 30 dias de live no Instagram. Ontem eu tinha dito que eu ia entrar aqui ao vivo de tarde hoje porque eu tô, né, assim, me recuperando de uma dor de garganta, não tô podendo falar muito, ainda tem muito trabalho pra fazer e tal. Mas alguém me lembrou que hoje é jogo do Brasil e aí eu acho que todo mundo gosta, então todo mundo vai ver. Então eu resolvi entrar de manhã agora às 11 horas como é o prometido e a partir de amanhã, todos os dias, nas próximas semanas, às 11 horas, eu estarei aqui para dar alguma dica ou alguma pérola para vocês. E daí que a Ana Carolina está de cabelo molhado hoje mesmo, relevem. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu tava pensando em falar hoje sobre uma enquete que eu fiz aqui no Instagram, acho que faz uma semana ou alguns dias, se eu não me engano, foram as lindas da creatilha que eu vim fazer essa pergunta pelo Instagram e eu super, super me identifiquei, achei genial demais, que era a seguinte pergunta. Você é uma daquelas pessoas que vive dizendo que está ocupado ou que está ocupada? E assim, essa pergunta é absolutamente genial. Eu pretendo que essas lives sejam curtas, assim, no máximo uns 15 minutos, então eu sempre tento não me prolongar muito, não entrar, tipo, em muitos méritos das questões, porque vocês sabem que a Ana Carolina fala muito. Mas, essa pergunta é maravilhosa e eu quero deixar aqui para todo mundo essa reflexão. Você é o tipo de pessoa que vive dizendo que, ah, eu não posso fazer tal coisa, eu tô ocupado. Ah, não dá pra fazer, não vai dar pra ir, não vai dar, não vai rolar, não posso fazer isso pra você porque eu tô muito ocupada ou porque eu tô muito ocupado. A primeira coisa que me vem à mente e que é o que vocês dizem para aqueles, né, que vestiram essa carapuça, a primeira coisa que vem à mente quando vocês dizem, nossa, eu não posso, eu tô muito ocupado, é uma sensação e é um entendimento de que vocês são os pobres coitados, que não tem controle nenhum da vida de vocês e que estão sendo soterrados pelas demandas. Vocês passam uma mensagem e um sentimento de total falta de controle, de total inabilidade de dar comando na sua vida. Porque, bem ou mal, quando você diz, ah, eu não posso, porque eu estou muito ocupada ou porque eu estou muito ocupado, é um jeito fácil e seguro de pegar a sua responsabilidade, de pegar o que é seu e jogar em alguma outra coisa que vai levar a culpa. Então, é um jeito realmente sutil e muito nas entrelinhas de você jogar a culpa pra outra pessoa, para as circunstâncias, como se você não tivesse controle da sua vida. Essa é a primeira coisa, essa é a sensação, essa é a mensagem, isso é, digamos assim, a coisa por detrás dos panos que você passa, se você é o tipo de pessoa que diz, não, eu não posso, x, eu não posso, y, porque eu estou muito ocupado, porque eu estou muito ocupada. Quando a gente não pode fazer alguma coisa, ou quando a gente não faz alguma coisa, geralmente é porque a gente não quer. Olha, que engraçado, é porque a gente não quer. E se você é a pessoa que diz, nossa, eu não posso, isso é muito comum de se ver, assim, num certo âmbito, pelo menos é comum de eu ver no meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, justamente nesse contexto de, não, eu não posso ir no evento tal, eu não posso participar da coisa tal, porque eu estou muito ocupada ou muito ocupada. A vida social, o lazer, o descanso, geralmente são as primeiras coisas que a gente joga pela janela, quando a gente está se dedicando a muita coisa ao mesmo tempo. Quando você para pra pensar, será que eu sou o tipo de pessoa que diz que eu não posso, x, y, z, porque eu estou muito ocupado ou ocupada, são dois grandes caminhos que se abrem na sua frente. A primeira opção é, será que você está negando convites, será que você está perdendo oportunidades, que você quer aproveitar, porque você está dando a sua energia e a sua atenção às PMs, vamos botar assim, às poucas merdas, PM é uma abreviação ruim, mas vocês entenderam. Vocês estão dando o seu tempo, as suas energias, a sua paciência para coisas que vocês, na verdade, não querem fazer? Será que é mau uso do tempo de vocês que leva e encurrala vocês nessa posição de precisar dizer para as pessoas, não, eu não vou poder porque eu estou muito ocupada, porque eu estou muito ocupada. E quando a pessoa pega uma lupa e olha o seu dia a dia, você está ocupado ou você está ocupada porque você não está sabendo colocar atenção nas coisas válidas. Você perde muito tempo nas redes sociais, olha meio dia inteiro, fica dizendo sim para tudo que é a favor que as pessoas pedem. Se você está inconsciente, ignorante e um pouco cego ou cega a como você está usando o seu tempo, com certeza alguma coisa você vai precisar deixar de fazer. E aí essa pergunta é um bom gatilho e é uma boa entrada para você refletir sobre aonde eu estou gastando o meu preciosíssimo tempo? Se eu te convido para uma festa, se algum familiar convida para alguma coisa legal, se você até simplesmente tem a vontade de tipo sair para passear, para fazer qualquer coisa e você olha e diz cara eu não tenho tempo para fazer isso, tira uma semana para olhar de perto quais são as coisas que você está fazendo no dia a dia. São coisas relevantes, válidas que você quer fazer, que você sente tesão de fazer, que fazem parte das suas prioridades ou são perdas de tempo? A outra opção que essa pergunta levanta é a outra opção para qual vocês podem se encaminhar se vocês pararem para pensar será que eu sou esse tipo de pessoa que vive dizendo que estou muito ocupado ou muito ocupada. A segunda opção é você tem prioridades claras, você sabe o que merece o seu tempo, você até está aberto para convites mas a verdade é que alguns dos convites que estão vindo no seu caminho não fazem parte das suas prioridades e aí eu suplico barra, obrigo vocês a tentarem mudar essa atitude e a falarem para as pessoas a verdade. Nossa, olha esse convite é muito maneira, é muito bacana, mas fazer tal coisa não faz parte das minhas prioridades agora. Natália, a Nath Astral Duarte, eu já botei aqui o nick dela do Instagram algumas vezes, foi com ela que eu fiz o curso Transmutar aqui no Rio, acho que há uma semana atrás. Eu aprendi muito com ela esse lance de comunicação não violenta e o jeito como a gente coloca as coisas, o jeito como a gente fala as coisas, faz uma diferença do caralho na nossa vida. Então quando você está frente a frente com alguma coisa, com alguma sugestão, com algum pedido ou com algum convite e aquilo ali você sabe que não é o que merece o seu tempo, você sabe que talvez você até gostaria mas você literalmente não pode ou você não está na vibe de fazer aquilo, você não está sentindo vontade de fazer aquilo, você diz e isso não faz parte das minhas prioridades. Muito obrigada pelo convite, vou anotar, falo com você daqui a um mês, vou indicar outra pessoa que talvez faça isso. Essa frase é boa porque você não ofende e você não é rude para com a pessoa que apresentou aquela ideia para você. você simplesmente diz, olha, isso aqui não me serve agora e aí fazendo um link com uma parte que está no texto, que vai sair no blog sem ser quarta-feira que vem na outra, dizer não para as coisas que você não quer fazer, que você não pode fazer, está liberado. sabe por quê? Porque a vida é sua. A vida é sua, ninguém mais vai deitar no seu travesseiro, ninguém mais vai pagar as suas contas, sabe? Tipo, não. Você pode se recusar a fazer o que você quiser. Principalmente quando a gente fala de coisas não obrigatórias, né? Eu sei que às vezes tem oportunidades de trabalho que a gente não pode recusar, às vezes tem pressões familiares das quais é difícil fugir, mas assim, tirando esses assuntos mais delicados, falando de coisas um pouco mais mundanas que a gente segue só pelo medo do que as pessoas vão dizer, só pelas regras sociais, tipo convite de amigos e sugestões e pessoas do trabalho que na verdade nem amigos são, mas são colegas e pedem um favor. Tem muita coisa que a gente às vezes não quer fazer, que a gente pode negar se a gente quiser. E a gente simplesmente aceita porque parece que quanto mais você disser sim, quanto mais do povo você for, quanto mais solúvel você for, mais as pessoas vão gostar de você e não vão abandonar você e você vai colher cada vez mais lucros. Existe um aspecto, uma forma, uma aplicação dessa teoria de dizer sim pra tudo que é muito boa, mas nada irrestrito no foda-se, no estilo foda-se tanto faz, traz benefícios e a gente não é obrigado a falar sim pra coisas que a gente não quer. Às vezes eu até recomendo diga não pra coisas que de repente você quer fazer, mas você tem que ser a pessoa saber o que é mais prioritário na sua vida nesse momento. Quantas vezes? Eu já não quis fazer uma coisa, mas quando eu botava no papel e pesava lucro, benefício, etc., a coisa a qual eu tava me dedicando era muito mais importante. Às vezes a gente diz não pra algumas sugestões e oportunidades que a gente gostaria de fazer por uma questão de produtividade, por uma questão de inteligência e de maturidade pra que a gente sequencialize o que a gente vai fazer, ou seja, pra não chegar naquele estado de estafa e de exaustão em que você não consegue fazer mais por nenhuma. Às vezes a gente não quer fazer aquilo, a gente se sente de alguma forma obrigado ou obrigada pelas pessoas, pelo contexto, pelas vozes internas da nossa cabeça que nem sempre deveriam estar lá. A gente se sente impelido a dizer sim e a gente fica nessa sinuca, nesse beco de sinuca do tipo nossa, como é que eu falo isso pra pessoa sem ofender? Exercendo a sua total força, o seu livre-arbítrio que Deus Jesus Cristo te deu de poder dizer não se você quiser, porque a sua vida é sua e você pode fazer isso sem ofender a sugestão que a pessoa tá te dando. Inclusive, porque também se você pensa por um lado, nossa, que sugestão de merda, por que fulano tá pedindo isso de mim, por que fulano tá exigindo aquilo de mim, você não é ninguém pra diminuir a sugestão dos outros. Então, em qualquer contexto, eu sei que existem muitos casos e eu tô falando assim de um jeito bem genérico, mas em qualquer contexto possível você pode olhar pra o que alguém te pediu, pro que alguém te sugeriu, pro que alguém te convidou e dizer cara, muito legal, mas no momento isso não faz parte das minhas prioridades. Não tem ser humano, e se tiver, talvez não seja um ser humano com quem você devesse trocar muita energia que vai criar um objetivo contra isso, que vai objetar contra isso, que vai dizer nossa, mas que coisa horrível meter o dedo na sua cara e dizer não, mas isso aqui deveria ser a sua prioridade. De novo, bom dia Mary, que bom que você pode entrar. De novo, eu sei que tem uma aplicação disso tudo que é delicado, que é difícil no contexto profissional, no contexto familiar, com mãe, pai, marido, filho, algumas relações que tem muito peso emocional e um espaço de experiência gigantesco que nos limita. Bom dia! Quem tá entrando, eu tô aqui falando pro pessoal do Instagram, pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube, mas pra quem me segue no Instagram e tá vendo a live ao vivo, por favor, se eu não conhecer você, me fale seus nomes porque eu gosto de falar com todo mundo mais intimamente. Então, eu sei que existem muitos casos, muitos contextos e eu não tô aqui necessariamente para, né, pinar e falar de cada um deles. Eu só quero dizer que, se você é uma pessoa que não toma responsabilidade pelas coisas que você faz, começa a mudar isso, meu bem, porque você tem muita... Eu digo isso sempre, todo mundo tem uma quantidade grande de livre-arbítrio pra usar o seu tempo no que você quiser. Eu sei que existem circunstâncias, eu sei... Ela falou, sou vivo live, é uma boa técnica. Oi, Cláudia, bem-vinda. Eu sei que existem atenuantes, tá? Eu não sou uma pessoa cega e ignorante pra essas questões, mas falando assim com todo mundo que me acompanha, com nós... Ai, Ari, que bom que você está aqui para receber os tapas. Ai, Deus, eu gosto dessa fama que eu tenho, eu realmente gosto. Mas, enfim, eu perdi um pouco o ponto do que eu estava falando. Peraí, deixa eu voltar. O que eu estava falando? A Ari comentou isso e eu completamente perdi um pouco o fio da meada. Mas, enfim, o que eu estava dizendo era que todo mundo tem, todo mundo tem total controle do que você... Ah, lembrei. Ok, lembrei. Era sobre o livre-arbítrio. Nós, você e eu, pessoas que nos acompanham, pessoas da classe média, favorecidas, sabe? Tipo, essas pessoas que têm luxo na vida, que não precisam ter qualquer trabalho, que não precisam dizer sim pra tudo porque estão passando fome. Se você não faz parte dessas pessoas, graças a Deus, exercite o seu poder de escolher as coisas que você quer pra sua vida. Eu sei que quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode fazer isso e que nem sempre todo mundo tem essa flexibilidade, essa margem de erro. Mas, você sabe muito bem a sua parcela de luxo. Todo mundo tem a sua. E, se você sabe, se você reconhece que você tem mais luxo nessa vida do que outras pessoas, use isso conscientemente e para de se vitimizar colocando a culpa nessa coisa externa de Nossa, de repente chegaram os monstros das demandas urgentes e eu, de repente, não posso nem escolher o que eu vou fazer sábado e domingo. Sério? Você escolheu? Quando você permite que coisas urgentes e que demandas atropelem o seu dia a dia? Isso foi uma escolha sua, meu bem. Ninguém que passa pelas minhas lives sai do outro lado de um jeito inconsciente. Assim, o máximo, né, o melhor, o mínimo que eu posso oferecer para vocês é clareza total. Então, quando vocês estiverem numa situação em que alguém está sugerindo algo, convidando algo ou pedindo algo, pensem assim, de cara, isso é uma coisa que eu realmente queria fazer pelo motivo que for, não, eu quero fazer porque vai me dar dinheiro, eu quero fazer porque vai me dar prazer, eu quero fazer porque vai me dar respeito e fama, também não estou aqui para julgar os seus critérios. É algo que você quer fazer e aí você olha para a sua rotina e você vê que você não tem tempo para aquilo, aí vai rolar um julgamento. O que é que é mais importante? Abrir mão de alguma coisa da sua semana de merda, um compromisso de merda, uma tarefa de merda que você poderia não estar fazendo para fazer tempo para o que você acabou de julgar que era mais importante ou quando você olha para aquele convite, sugestão e pedido, você sabe e você julga e você diz, cara, na verdade não, não está assim me dando muito tesão, eu acho que não vou ganhar nada com isso, não estou vendo vantagem, nem fede, nem cheira, por mim eu recusava. Não coloca a culpa no colo de quem não a merece, a culpa é sua, a decisão é sua e você precisa tomar responsabilidade pelas coisas com as quais você está gastando o seu tempo, porque é muito confortável dizer atrás das cortinas que você valoriza A, B ou C, que tal e tal coisa é muito importante, mas quando chega na hora da festa, quando chega para inglês ver, é muito legal aceitar. E às vezes rola uma vergonha da gente admitir que tal coisa é prioritária para a gente sim e vai, né? Enfim, tentar maneirar os palavrões aqui. Mas vocês entenderam o espírito da coisa, vocês entenderam perfeitamente bem. Às vezes rola, às vezes rola uma coisa de tipo, não, eu sei que o meu tempo é para isso, aquilo e aquilo outro. E uma pessoa pede, sugere, às vezes até faz um bullying, faz uma chantagem emocional, não sei, faz alguma coisa. E aí você fica, nossa, mas como é que eu vou admitir que eu não quero? Organização e produtividade e organizado trazendo questões muito terapêuticas e psicológicas para vocês. Exatamente, essa querida aqui falou tudo, eu acho que ainda não sei o seu nome, cabeceira das palavras. Exatamente, ela disse, não terceirize as suas responsabilidades. É exatamente isso, as suas responsabilidades, adivinha, são suas. E aí, nisso que você precisa enfrentar o mundo com o que você julgou prioritário, fala, admite, porque qual é a graça de você, Luciana? A Luciana falou isso, muito obrigada. É exatamente isso. Porque nisso que você secretamente sabe que você está valorizando A, B ou C, mas para o mundo, para os outros verem você e não admite, isso é falta de honra, cara, isso é tipo covardia do pior grau. E se o caso é mais do tipo, não, eu sinto que as pessoas estão me convidando, me chamando para fazer algumas coisas, eu até queria ir, eu até queria aceitar, mas eu literalmente não estou com o tempo, reveja as suas prioridades e comece a perceber esses escapamentos de energia que você tem durante o dia com coisas de merda que você poderia muito bem abrir mão e muito bem não fazer. Tipo, horas no Instagram, horas no e-mail, responder o WhatsApp o tempo todo, ver televisão, que são assim, exemplos comuns, mas todo mundo sabe dos seus ladrões de atenção. De uma forma ou de outra, eu quero que vocês sempre estejam abertos para os convites do mundo, para as sugestões do mundo, vocês nunca sabem o que podem surgir dali, então não se fechem tanto no mundinho de vocês e não fiquem tão à mercê dessas coisas inconscientes e automáticas e... Qual é a palavra? É... que deixam a gente assim um pouco... Ai meu Deus, espera aí, vai vir a palavra... entorpecidos. Não passem tanto tempo com isso a ponto de vocês não aceitarem nada novo que vem de fora, mas por outro lado, sempre revisem e deem um banho e reenergizem as prioridades de vocês e tenham o culhão e tenham a firmeza de colocar elas no mundo dizendo isso é importante para mim e eu agradeço muito o que você me sugeriu, mas no momento não é um bom encaixe para mim. É esse meio termo, esse limiar, esse equilíbrio da organização maravilhoso de... o impulso da sua autoconservação, ou seja, o quanto que você sabe quem você é, o quanto que você sabe o que é importante para você, sim! E foda-se as outras pessoas, você tem que saber se construir, você tem que saber se posicionar, você tem que saber se defender, mas ninguém também precisa cair nesse outro erro de ser rígido, de ser incontornável, de ser inflexível a ponto de não deixar entrar um pouquinho do impulso de representação, o impulso do conhecimento, o impulso de deixa eu descobrir alguma coisa nova. E o jeito que a gente fala é o jeito que as coisas são, assim, tiro e queda, coloco meus membros inteiros no fogo por isso. Essa era a reflexão, já passei dos meus 15, 20 minutos, tentei ser sucinta, adorei quem entrou, muito obrigado por vocês estarem aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias dessa semana, vai ter live lá no Instagram, aqui no Instagram, para quem está vendo esse vídeo depois. Pois é, saber se construir é difícil, alguém acabou de comentar, dizendo que saber se construir é difícil, é muito difícil. Eu sinto a dificuldade dos dois lados, de ser firme no que eu quero, e ao mesmo tempo de saber abrir mão do que eu achei que era bom para mim, para que eu consiga estar na frente de outras possibilidades que talvez são melhores para mim do que as que eu julguei inicialmente. Assim, as duas coisas são difíceis, não estou aqui para dizer que é fácil. Ai, Ari, muito obrigada, vocês sabem que eu ficaria. Mas Ana Carolina está treinando ser direto ao ponto, e eu acho que eu já passei a ideia com esses minutinhos. Ai, que bom que vocês gostaram. Vai ficar salvo no YouTube a partir de amanhã. A partir de amanhã, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, lá no Instagram. Aqui no Instagram eu vou entrar novamente às 11h, às 11h30, um pouquinho depois de 11h, mas sempre por volta das 11h, e vai ficar sempre salvo por mais 24h, depois vai lá para o YouTube. Autoconhecimento também é minha prioridade, Diana, acho que é de todos nós. Ah, disponha, disponha, Luciana. Fico muito feliz. Obrigada, Ari. Fico muito feliz de vocês estarem aqui nesse Dia de Jogo do Brasil. Risos. E eu gostei muito desse assunto, é muito bom. Vocês são lindas. E quem tiver alguma sugestão, eu tenho várias sugestões de vocês anotadas. Ai, eu estou adorando esses corações super coloridos do Instagram, da live. Cara, que lindo. Super aceito sugestões, eu estou seguindo o meu fluxo, estou seguindo as coisas que eu quero falar, mas todo mundo pode vir na minha DM da Arpitaco. Amo vocês, muito obrigada, até amanhã.